Funcionários da Santa Casa de Belo Horizonte começaram a retomada das atividades no décimo andar do prédio atingido por um incêndio na noite da segunda-feira. Imagens divulgadas nesta quinta-feira pela administração da unidade mostram a chegada de novos equipamentos e a estrutura recuperada. Por conta do incêndio, grande parte do teto foi prejudicada pela fumaça e a intensidade das chamas. Nos quartos e enfermarias, diversos aparelhos foram totalmente destruídos, além dos móveis, camas, utensílios médicos, as paredes e o chão. Além disso, vidros foram quebrados por funcionários da Santa Casa para ajudar na liberação da fumaça nos andares. De acordo com o tenente dos bombeiros, Pedro Aihara, o incêndio começou após o colapso de um equipamento que provocou vazamento de oxigênio. A unidade teve serviços eletivos suspensos para recuperação do espaço, mas confirmou que oito leitos de CTI que estavam interditados após o incêndio serão reabertos nesta semana. Outros 40 leitos seguem sem condições de uso.